Boa tarde, sou o professor Esteban, hoje é uma quinta-feira, dia 19 de janeiro do ano gregoriano 2023. Estamos reunidos aqui no evento que a gente chamou de Oficina de Tradução Literária, entre parênteses espanhol e português, para todo mundo saber que tradução sim, tradução de que língua para que língua, do espanhol para o português. E é uma tradução literária, é um texto literário, um texto ficcional, que tem as suas particularidades. Hoje é o nosso segundo conto, que estamos continuando com o início. Na semana passada foi a introdução, falamos algumas coisas, eu falei a Silvana, que é a especialista, que está estudando essa autora e esse conto específico, que apresentou. A Jordana está aqui presente também, acompanhando a gente. Ela também conhece essa obra, ela também estuda e também está trabalhando, já trabalhou com a obra em geral, fazendo um estudo literário da obra em geral, a Jordana. E em fevereiro, a Jordana que vai nos apresentar, a gente vai trabalhar com o conto que a Jordana está traduzindo. Assim como o conto de hoje e o conto que a Silvana está está traduzindo. Mas aqui é uma oficina e a ideia é que todo mundo trabalhe junto. Então, estamos apresentando e trabalhando esse conto, mas a gente não está colocando nem a minha tradução, nem a tradução da Silvana. A gente que participou na semana passada, estamos trabalhando com três colunas, onde a primeira coluna é o texto em espanhol, o texto escrito pela autora Maria Elvira Rocavaria. Uma segunda coluna, que é uma tradução proposta, que poderia, por exemplo, ter sido o da Silvana, mas escolhemos colocar a tradução do Google, mas o Google também depende, às vezes dá mais de uma tradução. Mas só para ter como guia, para a gente ver como poderia ser, e até porque às vezes a gente anota no Google como que fica. Aí a gente vê que, claro, se uma oração simples, geralmente vai traduzir tranquilo, mas os textos literários precisam de mais atenção. Então, essa segunda coluna é para... e a terceira que a gente está escrevendo e eu vou atualizando, e a cada semana vou enviando para vocês como vai ficando o texto, que não é definitivo, claro, é uma proposta, é uma proposta de tradução. Então, antes de continuarmos com esse início, estamos ainda na primeira oração da... 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 da produção, porque são grandes, né? Bem grandes. É... porque está... é... imitando, né? Uma... uma carta da época, né? Então, não... é... não está escrevendo com alguém que sabe escrever, com um professor de letra, não, né? Então, está escrevendo como se fosse o... o personagem, né? Que... que está escrevendo a carta. Então, tem algumas características que são da época, supostamente, de como escreveria uma pessoa nessa época. Tá? Então, antes de começar, assim, como semana passada a Silvana fez uma apresentação, para que a gente somente de que se tratava, a obra, né? A autora. Hoje também vai... vai nos apresentar um material... é curto também. A ideia é traduzir, né? Mas a gente precisa conhecer, né? É... o que que está traduzindo, o que texto é esse e quais são algumas características, porque esse conhecimento nos ajuda na hora de decidir, né? é... essa dúvida que a gente tem, decidimos o que que a gente... a gente... como a gente traduz, quais são as opções que a gente tem. Então, é... eu dou as boas-vindas a todos os presentes que estão aqui conectados, né? É um prazer estar com vocês, que vocês tenham acompanhando este evento, né? E passo a palavra para a Silvana, que vai nos explicar um pouquinho mais sobre este conto. Silvana? Silvana? Boa tarde. Agradeço a presença de vocês, né? Muito obrigada. E a gente vai dar continuidade, né? Mas só que eu vou trazer um pouco de... na realidade, vou trazer o ponto de vista de um teórico que eu acredito que vocês, a maioria, né? Que estuda literatura como professor, já conhece que é o... deixa eu passar aqui... que é... é... Jesus de Maestro, né? Sei que vocês... Jesus de Maestro. Então, assim, eu vou trazer uma crítica literária que ele fez num... um vídeo no YouTube em 2018, dia 23 de julho. Esse aqui é o livro que nós estamos trabalhando, né? Que são Seis Relatos a Reclarecer, na qual a gente tá trabalhando o conto sobre Campanas de Breda. E é o quinto relato, né? O penúltimo relato entre os seis e... tá. Vamos lá. Bom, pra quem não sabe, Jesus... Jesus Gonçalves, Maestro, ele é um teórico da literatura, ele nasceu em Rio, na Espanha, né? De João, Espanha, em 1967, ele é professor da Universidade de Vigo e diretor da Catedra de Filosofia Cervantina da Faculdade de Filosofia de Leão, no México. Ele é conhecido por seus vídeos no YouTube, né? De ter também uma visão, assim, que eu digo um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver nos teóricos atuais, tá? Bom, nisso ele vai... Aqui, gente, eu só vou colocar alguns pontos, tá? Eu não coloquei tudo que está lá, só alguns pontos, uma coisa bem breve. Então, assim, se ficou alguma coisa, assim, meio, né? Que, ah, faltou aqui, aí eu aconselho vocês a verem esse vídeo que tá disponível no YouTube. Bom, ele chega a falar sobre o contexto, né? E qual é o contexto da obra Campanas de Breda? É que fala sobre o falecimento do senhor de Breda. Quem era o senhor de Breda? O senhor de Breda era Guilherme... Felipe Guilherme de Orange, de Nassau, né? Que foi príncipe de Breda, né? Mais conhecido como o senhor de Breda. Então, aqui, a gente tem um trecho que ele fala assim... Que estou escutando as campanas del castillo de Breda, italiano. Então, aqui... Nessa parte aqui, ele tá se situando, tá? Que a partir do momento em que ele tá acontecendo... A partir do momento que o seu senhor, no qual é o mordomo que conta e narra a história... Ele, ao mesmo tempo que ele data... Ele dá uma data e ele dá o local... Ele também, ele fala sobre... Ele se situa, no caso... E, ao mesmo tempo, os sinos, eles estão se batendo, né? No caso, as campanas se doblam, que eles falam... Que a autora fala no livro. Então, nesse contexto, nós temos uma parte da literatura que eu posso dizer de elegia, né? Que o que seria uma elegia? É quando o... Na realidade, essa elegia, ela faz mais parte do... Ela é mais relacionada à poesia, né? É quando o eu lírico, ele... Ele perde alguma coisa e ele sofre por aquilo. Nesse caso, aqui, é o mordomo relatando sobre o senhor de Breda, né? Que é o Felipe Guilherme de Orange. Então, ao mesmo tempo que tem essa elegia, também surgiu uma dúvida aí no decorrer, né? Porque se eu tô trabalhando com um relato e surgiu uma elegia... Ficou uma coisa meio assim, mas aí... Vamos ver, tá? E, ao mesmo tempo, também estamos falando sobre uma carta pistolar, né? De relação. Porque é a relação do mordomo com seu senhor. Ou seja, ele conheceu o... Ele conheceu o Guilherme de Orange desde o início, né? O início da sua vida até o final. Então, ele relata pontos, assim, bem minuciosos. Não tão minuciosos, mas ele tem o conhecimento do que ele tá falando, né? Do que se passou com o seu senhor. E essa carta, o Jesus Maestro fala que não poderia ser um memorial porque ela não está direcionada a alguém, né? Então, ela não seria uma carta pistolar. Ou seja, ela seria uma carta pistolar e não um memorial. E aqui... Deixa eu ver... Tá. E aqui... Parecia que é doble com doble dolor e soluminidade. Nessa parte aqui, essa parte doble com doble dolor, né? Ele... O mordomo que tá narrando a história, no caso, ele já tá falando da sua dor, né? Da perda do seu senhor. Mais adiante, o Jesus Maestro, ele nos dá aí três... Três, assim, análises da literatura que a gente sempre tá acostumado a fazer, né? Que é o narrador, o espaço e o tempo, né? Tá. Vou ler um pouquinho aqui pra depois explicar um pouquinho. Tchau. Tchau. O que é o narrador, né? O narrador, que é o mordomo, né? A gente já falou isso na aula passada. E ele é onisciente. Por quê? Porque ele sabe tudo que tá acontecendo, né? Ele tá presente. E homo-diagético, por quê? Porque ele, por mais que ele esteja contando, narrando, ele não é o personagem principal. Quem é o personagem principal é o seu senhor, e não ele. Ele apenas está relatando, mas o personagem principal, não. Aí nós temos aí o espaço, né? Que é Breda, que eu já disse pra vocês que ficam lá, fica lá nos Países Baixos. E nós temos o tempo, né? Que ele diz aí que é dia 20 de fevereiro de 1618. Ou seja, que acontece quando o seu senhor falece, né? No momento que ele falece. Bom, e Jesus Maestro pontua alguns pontos aqui que eu achei bem interessante, né? Que durante o conto existe uma coisa entre religião e política, né? Ou seja, ele diz assim que naquele tempo se usava a religião como pretexto para fazer guerra. Ou seja, coisa que existe até hoje também. Ou seja, nós tínhamos ali o protestantismo e tínhamos também o calvinismo, né? E também tínhamos o catolicismo. Ou seja, por mais que o senhor de Breda queria manter a paz, né? Ele respeitava um ao outro. Mas essa religião, ela vai trazer o quê? Poder. Ou seja, a religião vem pra colocar em prática o poder de um grupo dominante sobre o resto da população. Ou seja, se eu tenho um reino que é governado por católicos, no caso, eu só vou dar, como é que eu posso dizer, eu só vou dar direitos aos católicos. Os protestantes ou os calvinistas, eles seriam perseguidos no caso. Então, assim, a religião, ela vem também como forma de um poder dominante, né? Sobre a população. Como também nós temos a língua, né? O fato também. E, mais adiante, ele fala que a literatura, ela está isenta de veracidade e falsificação. Aí quem pergunta por quê? Por quê? Por mais que eu esteja falando de... Por mais que o senhor de Breda, Guilherme de Orange Nassau, ele realmente existiu, né? Nós estamos falando de um relato, de um conto histórico. Mas só que dentro desse relato conto histórico, na qual a autora trabalha, o Virarô Cabaré, ela brinca com os personagens. Por quê? O Mordomo não existe, né? Ele é ficcional, ele não existe. Então, na literatura, eu posso pegar um contexto histórico e modificar, né? De acordo com aquilo que eu acho bom, com que eu quero passar, né? No caso, a literatura, ela nos dá essa liberdade. Ou seja, se fosse, vamos supor, ah, vamos escrever a história de Guilherme de Orange Nassau. Eu não posso, eu não posso dizer que ele foi um avado, não. Mas se por acaso eu pudesse trazer ele pra literatura, eu poderia. Eu poderia transformá-lo no que eu quiser, né? Então, ela dá, assim, essa liberdade aí. Só assim, porque eu tô falando num contexto, tipo, histórico, né? Temos um mordomo que não existe e que ele tá contando, relatando, né? A morte do seu senhor. Sendo que essa morte, ela realmente aconteceu. O Guilherme de Orange Nassau morreu nesse dia, né? Nessa data, todo dia, mas só que tem essa diferenciação, né? Do que é histórico e do que é ficcional. Aí tem essa, tem que ter esse certo cuidado também, porque, às vezes, tem muitas pessoas que levam, vamos supor, a gente vê um filme, né? No caso, nós estamos vendo um filme que fala sobre a inquisição, como as pessoas morreram, coisa e tal. A gente leva aquilo pro nosso imaginário, mas se, de fato, realmente aconteceu aquilo, aquilo está num filme. Então, o diretor, ele pode colocar coisas ali que não existiram, né? E a gente acreditar, nós vamos acreditando nisso. Então, tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Tá, mais abaixo. O mordomo não se compromete com os acontecimentos. Fala de um e fatos políticos. Não tem nenhum interesse. Ou seja, no momento em que o mordomo está relatando lá a morte do seu senhor, ele não está preocupado em questões de... Ele não tem aquela sabedoria, né? Ele é tido como uma pessoa humilde. Tanto que ele fala que ele não... Ele se sente até inferior em falar, porque ele não tem, assim, tanto conhecimento, né? Das letras, coisa e tal. E... Então, assim... Ele simplesmente joga. Ele não fica... Ele joga... Ele simplesmente relata o que está acontecendo. Então, assim, ele não leva tanto pro lado político. Certo? Então, em encontro com... Aí, nós temos o encontro com a literatura também e a política no meio, né? A gente fica faltando, não assenta ali. Tá. Enquanto que a política seria... Tá. Nós temos aí a religião, né? Nós temos a literatura. Nós temos também os fatos históricos dentro dela. E... Então, um pouquinho mais... Mais abaixo, a política é a... Ele fala, né? Isso aqui é uma fala do Jesus Maestro. A política é a administração... É pra mim fazer aspas aqui. A política é a administração da liberdade e organização do poder. Ou seja, como o Breda... Ela... Ela tava... Como ela tava sendo governada por... Pelo senhor... O senhor de Breda, que é o Guilherme de Orange. Ele tava sendo governada por ele. Então, assim... É... Ou seja... Nesse caso, ele fala de uma coisa muito interessante que eu não... Acho que não sei se eu vou falar aqui. Mas ele fala sobre... Que eu acho que vai entrar muito bem nessa parte que fala da liberdade e organização do poder. Porque, no caso... O... O senhor de Breda, ele tava tentando organizar. Mas só que devido... Como eu disse pra vocês... A religião, ela sempre vai sobrepor. Né? Assim como a língua também. É... Ela... Ela sempre vai fazer... Sempre um grupo querendo dominar o outro. E... Então... A partir do momento... A política, ela também pode trazer essa... Essa... Liberdade de você se expor. De... De ter a sua liberdade de expressão. Né? E também... Mas ela também... Ela organiza. Né? De forma que o seu senhor, ele deixava... Ele deixava... Quem era católico? Era católico. Ele professava sua fé. Que era calvinista? Era calvinista. Que era protestante? Era protestante. E tudo bem. Só que aí... Havia... Grupos, né? Que não se conformavam. Como é hoje a nossa política atualmente, né? Não se conformavam. E tava ali o tempo todo querendo um espaço. E ele fala uma coisa muito interessante. Que é sobre... Sobre privilégio, né? É sobre liberdade individual. Porque não existe liberdade individual. Né? Ele fala essa questão. Porque... Ele acredita que a liberdade seja... Porque se eu tiver liberdade individual. Eu vou querer trazer para mim... Como eu posso dizer? Privilégios. Então, nesse caso de Breda. Se eu teria um governo somente católico. No caso, né? E também ele fala em relação a isso. Do catolicismo. Que... O... Que antes do protestantismo, né? Existia o catolicismo. E o catolicismo, ele lutou para que o avanço lá dos... Dos mouros. Os... Para que não... Para que a Europa não fosse invadida pelos... Pelos mouros. Pelo... Pelo islã. Essa coisa. Então... Se deve... O protestantismo se deve um pouco ao catolicismo nesse contexto. Então, voltando a falar da liberdade de... Que ele fala, né? Que não se pode. Que... Que liberdade de... Ai, eu me perdi. Tá. Deixa eu voltar aqui. Tanta coisa que vai vindo assim. A gente tem que... Essa liberdade individual. Porque... Tá. No contexto de Breda. Se o governo fosse... Se o governo de Orante fosse totalmente católico. Ele não daria espaço. Ele não ia dar espaço para os calvinistas e protestantes. Ele não ia dar. Então, assim, ele preferiu manter, né? Que cada um professasse sua fé de acordo com a sua vontade. Só que, naquele tempo, tinha uns que mudavam de religião por vontade própria. Né? Ou então, para brigar ou para chamar atenção. E... Tá. Deixa eu ver. Tá. Esse aqui são os pontos que eu achei bem interessante. Mas também tem outras coisas que ele fala lá, né? Mas é questão também de pontos de vista dele em relação a... Coisas políticas. Que é bem interessante também. Esse último que eu trouxe da liberdade individual. Achei bem interessante para esse contexto de Breda, né? Que me chamou bastante atenção. Ok? Então... Aqui, ó. Nós temos a biografia do livro. E vocês podem encontrar, né? Esse material do Jesus Maestro. Na... No YouTube. Né? Lá tem os seis relatos. E cada um, cada parte do YouTube lá, tem o primeiro, o segundo, que vai desde... Juan... Esqueci o nome. Da Joana... Esqueci. Ana de Sarrona. Ana de Sarrona é o primeiro. Até a La Última Reina, né? Ele faz essa análise literária desses três contos. É isso, professor. Obrigado, Silvana. A Silvana apresentou, fez uma análise... Que são necessárias a gente saber de que se trata, né? Então, por exemplo... Saber que existiu esse personagem. Porque não é a mesma coisa que... Ah... No Quixote, né? No lugar de La Mancha, né? Aí o Quixote, não o Quixote. Não existiu, né? Então, não tem problema... Quixote, como é que eu vou chamar? Em espanhol é Quixote. Aí traduz pra Quixote pro português e tá bem, né? Não tem problema. Mas aqui, quando sabemos que se trata de um personagem histórico, né? E esse problema a gente passou e ninguém... Claro, eu até comentei com vocês. Temos que verificar. Porque um personagem que... Que no livro, né? Vamos aqui, tô com o livro aqui do lado, né? Que ele chama Sua Alteza Don Felipe Guillermo de Orange Nassau, né? Senhor de Breda. Então, a gente tem que procurar ver qual é o nome... Como tá traduzido o nome dele pro português, né? E uma coisa que... Por exemplo, a gente sabe que existe em português Felipe. Só que o nome desse personagem histórico, né? Em português é Felipe, tá? Então, é Felipe. Logo, se a gente vai traduzir, temos que traduzir como Felipe Guilherme, né? E, claro, e não deixar como Felipe Guilherme, né? Porque o conto tá querendo ser histórico, né? Apresentando como se fosse um... Por isso que são relatos, né? Como se fosse um relato. Porque a história trabalha com relatos. A ficção também. Mas em ficção a gente costuma chamar de conto, né? Mas a autora deixa como relato pra... Sabe? Pra mostrar que tem essa... Essa ligação com a história. Com a história. E que é fundamental na hora de a gente traduzir. Porque aí a gente tem que acompanhar também esse... Isso que tá presente. Que é passar como se estivesse falando do fato histórico. Não é, né? Mas é como se fosse, né? Porque a literatura trabalha esse como se fosse. Mas como se fosse o quê? Quais são os parâmetros? E aí a gente consegue entender que o parâmetro é histórico. Tá? Então existiu esse personagem, Felipe Guilherme. Mas em português, né? A gente vai... Eu vi até... Vou ter pra você... Peraí que é simples, né? É claro que sempre vamos fazer um trabalho acadêmico. Não vamos tomar como base a Wikipédia. Mas tomar a Wikipédia é só pra ver o popular. Como a gente conhece. Como se conhece, né? E aí se conhece como Felipe Guilherme. Eu vou compartilhar com vocês já o texto que eu enviei. Tchau! Legenda Adriana Zanotto